Música Me perdoem antes de mais nada o atraso, eu fiquei 28 minutos preso dentro do túnel aqui atrás. Resolveram recapiar metade do túnel a essa hora. Coisa de Brasil, né? E eu já tinha um evento marcado na Baixada Fluminense e eu saí de lá, vim direto, porque foi acertado depois do horário que, por causa dos compromissos da minha colega palestrante, nós falaríamos mais cedo. Então, peço perdão a todos. Você sabe quais são os artigos? 19 a 23. Decorei, fiquei uma semana decorando. Sou brasileiro, não desisto nunca. Bom, prazer em estar aqui com vocês, meu amado, querido desembargador, meu professor. Não posso deixar de saudar o senhor, porque se eu aprendi processo penal um pouco, pelo menos, agradeço ao senhor. Direito penal foi com o auxílio, 19 a 23. Mas, então não posso deixar de saudá-los. Doutora Fernanda Tórtima, excelente advogada, doutor Luciano e a todos vocês. Bom, me incumbiram de falar sobre o artigo 19 a 23, mas antes eu acho que nós temos que fazer um breve entroito, rapidamente, para entender a que ponto nós chegamos. Se vocês forem me perguntar o que eu acho, eu me pergunto o tempo todo o que nos fez chegar aonde nós chegamos. Eu me lembro de Augusto Brant dizendo que tempos são esses que nós temos que explicar o óbvio. É inegável que esse Aiteus, que negam, mas aceitam, que esse projeto de lei só se tornou lei em razão do movimento que essas operações criaram no Brasil. E já vou me antecipando e dizendo que se vocês me perguntassem o que eu acho, eu acho que está todo mundo errado e que os dois lados perderam. É a mão. E está na hora da gente fazer a nossa meia-culpa. Eu todo dia acordo de manhã e me pergunto, será que é hoje? Porque, de fato, nós, eu me pergunto diariamente se o judiciário tem mais alguma utilidade. É o mundo jurídico, não o judiciário ou o juiz. Porque a única coisa que nós fomos sustentados ou nós somos sustentados para propalar, nós não estamos propalando. Eu estou falando advogado, juiz, promotor, desembargador, ministro. Nós não estamos propalando segurança jurídica. Isso é evidente. Ninguém mais sabe se anda dentro da legalidade, se está dentro da legalidade, se está fora. É uma loucura. Então, começa por aí. E hoje a sensação que eu tenho e isso, nós estamos vivendo um momento muito delicado na América Latina, porque talvez hoje o Brasil e a Argentina tenham sido dois países que não descambaram ainda para a violência campal. Uma guerra civil já existe. Ela só não está no âmbito físico. Ela está no âmbito das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e etc. E eu acreditava que a eleição, pouco importa quem ia ganhar, se era Bolsonaro, Haddad, Lula, a Xuxa, não me interessa. Eu imaginava, porque é sempre assim, que, transpassado o período da eleição, a polarização se amenizasse. Pelo contrário, ela se amplificou. Porque as duas bandas se instigam o tempo todo, como se fosse aquela maldita rinha de galo que você fica instigando para um lado atacar o outro, um lado atacar o outro. E isso não para. A lei do abuso do poder, ela ganha volume na hora em que vaza para a mídia, efetivamente, as questões da intercept. E eu conversando com um promotor de justiça, procurador, foi meu promotor lá no terceiro tribunal do júri, quando eu tomei posta lá atrás, há 21 anos, era muito pacato, um cara muito sensato, e ele falou uma coisa que mexeu comigo bastante. Ele disse assim para mim, por que está todo mundo assombrado com os vazamentos da intercept? Porque é a intercept? Porque a Rede Globo já vem fazendo isso há anos. Os vazamentos seletivos vêm ocorrendo há anos. E aí agora a intercept vazou, está todo mundo com raiva? Abraão, ainda bem que eu me aposentei. Esse mundo não é mais para mim. E eu confesso que eu tive uma certa inveja dele, porque eu vi que efetivamente nós estamos no caminho errado, os dois lados. Nós estamos descambando para uma violência sem fim, para uma estrutura sem fim. Nós não estamos sabendo lidar com o que o Alessandro Visacro, no livro Guerra Regular e Guerra Era da Informação, explicou muito bem. Ele falou, nós migramos com a virada do século da Era Industrial para a Era da Informação. Se quem detém informação detém poder, e ele faz um cálculo lá até o ano 2000, a quantidade de informações dobrava no planeta a cada 20 anos. O evento da globalização fez com que essa velocidade fosse ampliada até para quatro anos. E nós não estamos sabendo lidar com essa Era da Informação. Isso está se agravando, 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 e naturalmente a globalização que chegou para todos nós chegou com muito mais velocidade para o crime organizado. Eu ouvi falar muito nos votos do Supremo Tribunal Federal em cleptocracia. Eu acho que a sensação que eu vejo hoje e é uma sensação é que nós vivemos numa bandidocracia. Eu me pergunto se alguém está andando dentro da lei, eu já não sei. Mas acho também que é uma sensação porque eu vejo muita gente boa, muita luta, mas luta pelo caminho errado. É como um afogado que não sai para onde nada. Isso tudo veio trabalhando, veio evoluindo para que nós chegássemos no estado em que nós chegamos. E hoje eu não sei efetivamente qual é o lado que está certo. aliás, eu não acho que nenhum lado esteja certo. Eu acho que os dois lados seguiram caminhos errados. E está na hora da gente frear e pensar e repensar não só o país, mas inclusive o universo jurídico para ver o que nós vamos fazer doravante para evitar que essa questão continue. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo escamba na lei de abuso de autoridade. E eu vou falar uma coisa a vocês. Efetivamente, tão logo a lei e isso me assombra porque quando você vê a histeria do cidadão, você vê a histeria lá do Vascaína, amanhã é dia. Vê a histeria do flamenguista, do Botafogo, do Fluminense, ela é natural. Você vê... Mas quando essa histeria ganha juízes, por que eu vou falar exclusivamente de juízes? Porque eu acredito efetivamente que a parte possa, muito embora não seja recomendável, se emocionar. Eu acredito efetivamente que o advogado possa ir com mais emotividade. E o promotor também. Eu acredito. Mas quando o elemento limitador dos excessos, de um lado e de outro, ele se envolve e toma um partido, as coisas ficam graves. porque a gente perde o limite, a gente perde esdrúxulo, mas a gente perde a colheira. E quando a gente perde a colheira, me lembra, e eu atualmente vejo isso, eu já me pergunto se nós não voltamos àquele estado da teoria roubeziana, da guerra de todos contra todos. Porque essa é a sensação que eu tenho hoje. Nós vivemos uma guerra de todos contra todos. Me lembro também de uma palestra que eu fiz com o Luiz Flávio Gomes, e por isso aqui, agora, falando da lei do Abuso de Autoridade, ele falava de uma questão muito interessante. E palavras dele na Polícia Federal, eu acho que até o senhor também palestrou nessa época lá, desembarrado conosco, ele falava assim para mim, Abraão, nós ficamos nessa masturbação doutrinária, ideológica, legal, e não estamos saindo do lugar. Nós somos que nem o Titanic, o Brasil está ainda... E ele falava isso em 2015, o Brasil está ainda a pique, e a banda tocando, e todo mundo dançando, e as pessoas não estão se tocando nisso. E aí, você deságua naquela história de leis que pegam e leis que não pegam. Uma coisa surreal. Você fala isso para o americano, você fala isso para o alemão, o alemão fala duas coisas que eu acho interessantes no Brasil, é caipirinha e por que que lei não pega. É difícil a pessoa entender que existem leis que não pegam. E aí, ele nominava isso tudo como inflação legislativa, e ele dizia, e ele tinha razão, de 1940 para cá, nós tivemos mais de 160 reformas penais e processuais penais. Dessas leis, pouquíssimas, ou quase nenhuma, tiveram eficiência. E eu digo a vocês, a lei do abuso de autoridade vai ter alguma eficiência? Não acredito. Eu fiquei perplexo, eu até brincava, nós brincamos um grupo que nós pertencemos, mas botamos, desculpa o tempo, botamos pilha, porque eu e o professor Antônio José ficávamos implicando, brincando, uma histeria, não, não pode mais prender ninguém, não, agora prende todo mundo, não, não pode, não pode penhorar valor, e quando isso sai do cidadão, ok, mas quando isso sai de operadores do direito, com doutorado, pós-doutorado, mestrado, magistrados, promotores, advogados, defensores, isso soa preocupante. E aí, o primeiro discurso, a lei vai engessar o sistema, a lei não vai engessar o sistema nenhum, a lei não vai engessar o sistema, não vai, a lei, se vocês forem analisar, fria e desfantasiosamente falando, a lei foi muito mais generosa, com as autoridades públicas, do que repressora, se eu quero reprimir, eu não preciso de lei, repressora, nada, o tirano é tirano, Hitler, tinha a legislação de Hitler, e ele fazia justiça, a justiça dele, que não era boa para o planeta todo, mas era dele, então quer dizer, eu não preciso de uma legislação, e a lei do abuso e autoridade, ela surgiu, ela é interessante, que a primeira coisa que ela reestabelece, é o dólar específico, tem que ter aquele final específico de agir, as pessoas esqueceram um elemento básico, que é o dever de motivação, das decisões administrativas, judiciais ou não, o policial militar, lá na rua, quando detém alguém, ele tem o dever de, motivar, tem, tem, ele tem que fazer o TRO, ele tem que fazer o TROzinho, e ele tem que expor ali no TRO, o motivo pelo qual, ele está me conduzindo, com o doutor Alcite para a delegacia, e quando chega na delegacia, o delegado tem que motivar, porque lavrou o flagrante, é o primeiro juiz do fato, gosta ou não é, é o primeiro juiz do fato, fica aquela discussão, do processo inquisitivo, o inquérito nunca foi, desculpa, eu sempre, eu apanhei muito, quando eu fiz, eu entreguei meu trabalho de pós-graduação, e graças ao professor hoje falecido, Paulo Fontenelle, que era processualista civil, ele conseguiu se abstrair dessa guerra, já lá atrás, e falar do contraditório do inquérito, e por que que ele, e eu dizia assim, mas professor, o inquérito tem mais contraditório, do que os procedimentos, judiciais, como assim, tem, olha lá no artigo 6º, desde 1940, o Código de Processo Penal de Mussolini, estabelecia, que foi herança de Mussolini, estabelecia que o indiciado, quando possível, ouve por último, é ouvido por último, até 2008, os acusados eram ouvidos primeiro, na relação ao processo penal, e aí doutora Fernanda, quantas vezes a senhora, não chegou, numa situação, que o réu foi interrogado lá na frente, e aqui atrás, a testemunha mudava alguma coisa, quantas, quantas, quem aqui não passou por isso, e aí se o juiz não quisesse reinterrogar, ele é o destinatário final da prova, e ficava aquele troço capenga, e eu falava isso, o inquérito é só um procedimento, como tem o procedimento sumário, ordinário, sumaríssimo, eu vou dar um exemplo concreto, há muitos anos atrás, e é importante a prudência, uma delegada, foi apurar um fato, um homicídio, em que a testemunha, a testemunha, era a vizinha da mulher, e ela, a testemunha, foi prestar declarações, em sede policial, e apontou, o nome lá, do indigitado, não vou falar o nome, o nome do indigitado, como o autor do fato, olha, quem matou ela, foi João, que era amante dela, o João é casado, era amante dela, eles brigavam muito, e tudo mais, o que que está acontecendo, nessa época de polarização, as pessoas já correm, para pedir a prisão temporária, porque, a prisão é o bingo, se não prender, se não trabalhar, eu estou, eu estou assustado com isso, prende-se, e você vê a quantidade de erros, prisionais, principalmente com reconhecimento fotográfico, e essa delegada, foi muito sensível, colheu o depoimento, mas ela, prudente, estabeleceu o contraditório, e quis ouvir, o indiciado, veja a importância, desembarra do Luciano, o rapaz veio, para ser ouvido, e mais ou menos, disse assim, quando ela expôs o fato, e tudo, ele começou a rir, ele ria, e ela, impressionada, o advogado quis falar, ele falou, não, não, não quero nem que o senhor funcione, o senhor pode me acompanhar, mas não quero que o senhor funcione, não, ele começou a rir, falou, doutor, olha só, brigávamos muito mesmo, a mulher não presta, mas não fui eu que matei, não prestava, a gente brigava, enfim, coisa deles, não tem machismo, feminismo, nada, coisas das relações neuróticas dos casais, e aí, ele virou, e falou assim, não doutor, não fui eu, mas como é que não foi a senhora? Não, não fui eu, mas o senhor, prova, como o senhor prova? Vamos lá em casa agora? Aí, a delegada, olha lá, achando que ele ia fugir, está encurralado, ele falou, não doutora, pode levar uma policial, um policial seu me acompanhando, eu vou, não tem problema não, mas por quê? Porque eu estava nos Estados Unidos, eu tenho passaporte, tenho fotos na Disney com meus filhos, eu tenho a entrada nos Estados Unidos, a saída, veja, a autoria direta, não era mandante, ele era o executor, eu estava lá, e no dia eu tenho o comprovante do cartão de crédito, que eu estava fazendo compras, dentro de Orlando, que não posso ser eu, eu não sou, e ele foi realmente, trouxe os passaportes, trouxe tudo, eis a importância do contraditório, eis a importância de valorar os indícios de uma forma concreta, e essas coisas que vão começando a não acontecer, essa necessidade, esse anseio midiático, de dar uma resposta à mídia, porque na era da globalização, hoje, você tem que resolver o caso da Marielle, você tem que resolver o caso de todo mundo, numa velocidade, da imprensa, e não na velocidade do amadurecimento do processo, é que gerou esse descalabro, e aí vem a lei de abuso de autoridade, o que a lei de abuso de autoridade vai fazer? Nada, ela vai ser igual a 489865, que era, se vocês forem analisar friamente, a lei 4898, no artigo 3º e no artigo 4º, tinha uns tipos penais delas, eram muito mais vagos, muito mais abertos, eram muito mais propícios, propícios a uma arbitrariedade, do que os tipos penais hoje ouvidos. Então, como me incumbiram de falar do artigo 19 a 23, é óbvio que eu vou falar deles, e essa é a introdução que eu faço, e peço a vocês que meditem sobre isso, eu acho que nós precisamos meditar, de forma isenta, pouco importa que lado você esteja, eu acho que, se nós conseguirmos analisar isso friamente, nós já vamos ter dado um grande passo, para acalmar essa polarização, nós precisamos acalmar essa polarização, porque isso, eu tenho uma certeza, não vai acabar bem. E eu me pergunto, em que momento, vai descambar para uma violência, se na Venezuela, nós já estamos vendo o que nós estamos vendo, se no Peru, na Bolívia, no Chile, nós fizemos um curso aqui pela Escola da Magistratura, duas semanas antes de explodir aquilo no Chile, nós andamos, nós andamos dentro do sistema judicial chileno, sensacional, um troço perfeito, que funciona bem, o juiz de garantias, o colegiado de instrução, tudo perfeito, nós saímos de lá, duas semanas, eu brinquei até com os colegas juízes, falei, onde Carioca passa, deixa tragédia, nós passamos lá, a guerra virou lá, onde, pô, a gente, nós estamos, nós estamos, são daninhos, que, pô, Chile era uma maravilha, nós passamos uma semana estudando o judiciário, lá saímos, na semana seguinte, olha só, a gente deve contaminar, o negócio, o bloco da velha, e eu pergunto, e é onde me preocupa, uma explosão daquelas, num país continental, como o nosso, as proporções que não geram, porque essa globalização, e aí talvez você veja a potencialidade dos crimes, ela trouxe, uma, trouxe questões muito delicadas e interessantes, hoje, você pode dizer muito bem, que o cigarro contrabandeado, do Paraguai para o Brasil, e vendido, ali na Baixada Fluminense, alimenta os fuzis da Síria, e a Síria alimenta o contrabando de órgãos, que alimenta o contrabando de tráfico, que alimenta o contrabando de armas, e que desbanca no doleiro, na lavagem de dinheiro, então hoje, quando se comete um crime, e aí eu também entendo essa ansiedade, você não se iluda, porque toda vez que nós estamos comprando, algo contrabandeado, de alguma forma, nós estamos alimentando a Síria, com mísseis para matar crianças, e por aí vai, porque hoje, está evidente, principalmente na tríplice fronteira, que o Resmolar tomou aquilo tudo lá, agora, gerando uma preocupação muito grave, nós temos essa outra banda, e há também, eu entendo do outro lado, uma angústia muito grande, para combater essa criminalidade, e nós temos que parar com isso. Nos artigos 19 a 23, eu... Vai com Deus, nada, que isso, uma ótima viagem, eu que te peço desculpa, tá? Beijão, tá? Se cuida. Tá? Então, o que que acontece? Eu separei algumas questões que são controvertidas, e no obstante, eu esteja à disposição para qualquer outra. Bom, a primeira, basicamente, eu já falei, né? A lei passou a exigir o elemento subjetivo específico, o dolo, e a finalidade pontual. Além do elemento subjetivo específico, que é o dolo, ela começou a cobrar a finalidade pontual. Tá lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Olha, as condutas descritas nesta lei, constituem crime de abuso e autoridade, quando praticadas pelo agente, com a finalidade especificar. Finalidade especificar. De prejudicar a outra, beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Sadismo, só pode ser sadismo penal, enfim, né? E aí, o que acontece? Então, aqui, nós temos a primeira, que já torna a água morta, o que os histéricos estão defendendo, de que, a lei, muito embora possa ter sido criada, e foi efetivamente, você pega alguns artigos, você vê que foram pontuais, para conter lava jato, e etc, o artigo 10, mas ela, a própria lei, às vezes, a gente quer tanto fazer o mal, que a gente acaba fazendo o bem. Esse é o problema, né? E a lei já beneficia, porque ela diz, olha só, o que a lei 4898 nunca fez. A lei 4898, ela era tão vaga, que nós precisamos de construção doutrinária e jurisprudencial de anos, para melhor definir isso. A lei já diz, no parágrafo 1º, o que precisa, para que o crime, esteja caracterizado. Ou seja, não se enquadrou nesse parágrafo 1º, crime não é. Então você pode penhorar o dinheiro todo, aí o discurso é, não, mas é abuso de autoridade, por quê? O Bacen, ele não me, por exemplo, dizem, eu não sou juiz do cível, na área cível, diz que o Bacen não te permite, ah, o devedor deve 50 mil, o cara tem um milhão na conta, o Bacen parece que não permite, a você, eu não sei porque eu não atuo no cível, bloquear 50 mil, você bloqueia o todo. E aí todo mundo, não, mas é abuso, é óbvio que não é abuso. Por quê? Porque eu não tenho a finalidade, eu não tenho o dólar específico, o sistema só me dá essa opção, o que que eu faço? Eu bloqueio o todo, lamento, não tem abuso de autoridade, não tem abuso de poder, não tem nada, não é uma maquinação diabólica minha, é o sistema, está lá, é só bater no sistema, vocês vão ver, isso é público e notório, então não tem. E outra coisa, eu gostei muito do dispositivo do Parágrafo Segundo a Lei, porque ela exaltou uma coisa que nós estamos esquecendo, todos nós, no Copicola, o dever de motivação. é óbvio que para nós o dever de motivação é uma obrigação incisiva. E para os advogados, não é uma obrigação incisiva, mas é uma obrigação ética, moral e técnica. porque eu, se eu pratico uma falta por não fundamentar minha decisão, essa decisão é anulada, se tem dólar eu respondo por abuso de poder. E se o advogado não fundamenta bem as pretensões dele, de forma clara, precisa e direta, ele vai falir, ele vai fracassar. Então a desgraça dele é muito maior até do que a nossa, porque é um profissional liberal. Então, na verdade, a motivação está lá no Parágrafo Segundo. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso para mim, no Parágrafo Segundo, é fortalecimento de que eu, fundamentando a minha decisão, eu não incorro em abuso de autoridade. Então, em algum momento, eu posso acolher o entendimento do desembargador Luciano. E como também posso acolher o entendimento do desembargador Alcides. Não sei. Cada caso é um caso, a gente desenvolve, mas a partir do momento que eu fundamento, eu externo a minha boa-fé, a minha decência, a minha inocência e a minha vontade de prestar o bom serviço público. Esse é o primeiro passo. Qual autoria civil é um outro elemento que me perguntaram muito. E eu vejo muita gente que dizia não, não pode ser qual autor. Pode. O artigo 30 do Código Penal autoriza comunicabilidade das elementares objetivas e subjetivas. E, não obstante, ser funcionário público seja uma elementar subjetiva, se comunica a partir do momento que eu vou cometer um abuso de autoridade e um advogado esteja mancomunado comigo ou um funcionário, não porque aí já é servidor público, mas um cidadão qualquer esteja mancomunado comigo, um estagiário que não está a serviço do Estado. Então, na verdade, o civil ele pode praticar o abuso de autoridade. Vi também nesses dispositivos uma questão interessante que são os agentes públicos putativos ou necessários. Que são, na verdade, quais são os agentes públicos putativos ou necessários ou essenciais? São aqueles que atuam em graves momentos. Calamidade pública, por exemplo, aquele desabamento lá na... naquele negócio da milícia lá no Rio das Pedras, aquela tragédia em Angra dos Reis, a pessoa que se investe ali para praticar o fato, em tese, pode praticar um crime de abuso de poder porque ele se investe em razão da peculiaridade da situação. Há entendimento nesse sentido, já da época da Lei 4898 de 65. E eu confesso a vocês que eu, há quem diga ah, não, mas eu acho que ele é civil, mas ele, nessa hipótese, então era melhor ele se impute a ele o crime de constrangimento ilegal? Não acredito, não. Eu acredito, efetivamente, que se possa dar a extensão excepcional para incluir, por exemplo, o agente putativo. Um outro exemplo que você encontra na doutrina de agente putativo é aquele cidadão que vem pela rua presencia um roubo, um assalto e tenta efetivar o flagrante facultativo lá do 301. Então ele seria um agente putativo naquele momento e em tese ele poderia cometer o crime de abuso de poder. A questão da entrevista pessoal e reservada do artigo 20 da lei, que é um dos artigos que o meu mestre Alcides me pediu para falar. impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Eu acho um absurdo você negar ao preso essa chance de se arquitetar. Mas acho também que tem que se interpretar a entrevista pessoal e reservada. A entrevista pessoal e reservada da minha forma de ver por uma questão lógica não é a entrevista física. Eu não tenho que ficar com ele fisicamente falando. E aí muitos dizem não, mas isso é um absurdo. Não, não é. Não é e eu vou explicar a vocês por quê. Quando você tem essa oportunidade que na verdade até acaba acontecendo por exemplo no tribunal do júri. O tribunal do júri hoje o preso chega ali momentos antes ele fica ali preso sobe ali do corredor interno e geralmente ou o acusado fica ali naquele corredor ou que antecede o pulenário ou fica um pouco mais para dentro numa antessala que vem do xadrez para dentro e quem é advogado aqui do júri sabe disso. Então a gente acaba permitindo mas a regra é por exemplo em sistema prisional não há que se discutir isso. Você pode se entrevistar o que aliás em todos os presídios que eu tive a oportunidade conhecida no mundo é assim em países de primeiro mundo. Então é impressionante que nós queremos imitar a França e os Estados Unidos nós queremos imitar o Canadá nós queremos imitar o Chile pero não muito. Só no que me interessa é a questão da teoria do umbigo eu só interpreto no que me interessa eu não tenho essa isenção. E dou um exemplo claro para vocês vocês advogados ou advogada assumir uma causa de um preso que está lá num presídio federal você acaba se entrevistando. você não pode estar lá e cá ao mesmo tempo ou você fica lá junto com o preso e se entrevista e faz audiência ou na maioria das vezes daqui você fala com ele inclusive nas salas de júri hoje nós temos uma salinha lá que o advogado entra fica trancado lá dentro da sala fala pelo telefone interno com o preso no presídio federal garantido toda a privacidade dele e resguardado a integridade. Então essa questão da entrevista pessoal ou reservada ela não é uma entrevista íntima e esse íntima não tem cunho sexual nenhum é a entrevista íntima no sentido de ter contato físico então não acho que isso caracterizaria o crime tá agora é um direito do acusado e aqui tem uma situação muito interessante nessa hipótese em ocorrendo o impedimento da entrevista em tese nós temos duas vítimas nós temos o acusado o réu do processo ou o indiciado e nós temos também o advogado porque quando você nega ele a entrevista você está violando também uma prerrogativa funcional do advogado tá lá no artigo 7 oito da OAB do estatuto então na verdade aqui nós temos duplicidade de vítimas você atinja dois bens juridicamente tutelados a intimidade e a ampla defesa do acusado e o munos público do profissional da advocacia que ali está é uma questão que eu acho que tem que ter muita clareza e o tipo penal fala isso outro artigo é um artigo interessante porque foi de um caso muito pontual há quem diga que a juíza não sabia há quem diga que sabia o artigo 21 diz manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaços de confinamento pena de detenção incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior idade ou em ambiente inadequado observado o disposto na lei 8.069 de 90 que é o estatuto a questão aqui é interessante porque foi baseado no caso que ocorreu se não me engano em 2006 no Pará em que uma juíza foi processada eu acho até que foi punida ou condenada criminalmente ou pelo menos administrativamente porque ela teria mantido uma jovem de 16 ou 17 anos na época encarcerada com 20 ou 26 elementos e essa menina teria sido submetida a toda ciranda de abuso sexual pelos detentos e a juíza foi punida eu não consigo eu não guio os autos e a gente eu não consigo imaginar a não ser que haja efetivamente um especial fim de um interesse que o magistrado saiba de um seja ele quem for saiba de um negócio desse e permita porque veja bem esse não é o tipo de crime que não deixa um rastro um rastro muito grande como é que chega ao meu conhecimento por quê? porque eu sou juiz aqui no centro se ocorre um fato desse lá em Bangu é óbvio que eu não estou lá e eu não vou ver mas se isso chega ao meu conhecimento chega documentalmente falando então isso se é documento está nos autos se está no processo eu tenho ciência todos têm ciência então eu queria um dia até ler esse processo para entender por que que por exemplo ela foi punida mas o membro do Ministério Público que atuava no processo não foi por que isso? porque afinal de contas o membro do Ministério Público de repente o delegado não sei qual era a cela xadrez e tudo mais então esse tipo de penal foi criado a partir de um caso pontual e concreto que não se tem notícia mais no dia a dia aliás é interessante que você pega pelo menos em alguns lugares do sul acho que no Rio Grande do Sul você está vendo preso algemado dentro de contânia porque não tem outro lugar para botar e até que ponto isso também não seria um abuso de poder aí você fica entre a cruz e a espada o governo federal diz que não pode para ajudar o cidadão nunca ninguém pode fica sempre naquele jogo de empurra então existem outras questões a questão do mandato de busca e apreensão foi uma questão muito interessante lá no no inciso 3 do artigo 22 do artigo 22 o artigo 22 diz invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante e move a lei as suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei para primeiro incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe é engraçado que adotou até um termo policial porque quem milita no crime sabe a pessoa franqueou a casa franqueou a casa franquear-lhe ou então mediante violência franquear-lhe o acesso ao imóvel ou as suas dependências e bom essa questão aqui eu fiz uma palestra para alguns delegados policiais até fora do rio e me foi perguntado e eu falei assim olha já passou da fase de se virtualizar algumas questões todo mundo filma tudo com o celular filma a entrevista do cidadão por que que isso não é meio de prova estou permitindo a senhora vai me franquear a casa a senhora está bem a senhora está tudo certo é espontâneo de sua parte olha eu preciso revistar a casa está filmado isso é conteúdo pega um dvd entrega o delegado na delegacia doutor eu entrei lá franqueou o celular ou quando eu fiz uma palestra para no período pré intervenção eu fui chamado para fazer palestra para diversos grupos oficiais e praças do exército brasileiro ali naquele naquele centro militar ali do colado na maré que foi onde foi operou a força base daquela primeira daquele primeiro intervenção vamos dizer assim na maré a GLO da maré e eu dizia a eles e foi interessante que na época o general Pazuello aqui estava e eu conversei muito com ele e eu falei assim como é que eu resolvo isso eu falei compra a GoPro ele falou mas pode eu falei pode compra a GoPro prende no colete do seu oficial porque cada cada fração de tropa vai com um tenente um capitão prende a GoPro no capacete ou do lado aqui do pescoço ou no fuzil ou aonde vocês quiserem e filma ele falou gostei foi interessante porque eles compraram mais de 80 GoPros e realmente adotaram aquilo e foi muito legal porque depois nós fizemos um contato e percebemos que nenhuma daquelas ações tinham sido efetivamente contestadas porque estava filmado estava filmado e isso a filmagem até inibe o agente de falar mais do que ele deve e de ir além do que ele deve porque além de você resguardar o bom agente que trabalha você resguarda também a sociedade ou as eventuais vítimas de um acesso então foi um movimento simples e eu defendo isso em tudo quanto é lugar como uma GoPro bota instala usa usa dos meios que existem à sua disposição para captar essa imagem porque ela é um meio de prova que não só resguarda o cidadão como resguarda vocês também então essa questão também seria facilmente contornada uma mera ação uma mera boa vontade mas a questão do mandado de busca e apreensão foi interessante porque eles ampliaram o prazo do mandado de busca e apreensão sempre vigorou aquela ideia de 6 às 6 e hoje é de 5 às 9 da noite está lá no parágrafo no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 22 cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã então aquela ideia de que não só pode entrar às 6 cai a partir de janeiro e não pode entrar após às 6 cai a partir de janeiro então hoje a autoridade policial pode operar de 5 às 9 da noite dentro da casa cumprindo o mandado de busca e apreensão fora calamidade pública estado flagrante etc etc então é uma questão interessante que nós vamos ter que nós vamos ter que meditar muito no artigo 23 está lá inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar de coisa ou de pessoas com fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade barágrafo único incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos e desviar o curso da investigação da diligência ou do processo é óbvio que aqui é uma norma voltada para o agente público não é verdade é o clone vamos dizer assim do artigo 347 do código penal que é a fraude processual só que lá na fraude processual você vai punir o cidadão qualquer que seja e aqui na lei de abuso de autoridade você vai punir o agente pela fraude processual então não é difícil você ver que adulterar o local de crime ajustar com testemunha todas essas ações que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento não só anulam o processo pelo vício na colheita da prova como também vão trabalhar no sentido de caracterizar o abuso de autoridade temos sempre que tomar cuidado e eu volto a insistir numa questão nessa onda de histeria que nós estamos as pessoas via de regra e aí todos nós estamos pecando só buscam adequação da conduta ao verbo do tipo penal do injusto penal ah e nós não estamos esse é um problema que nós não estamos mais trabalhando com indício ou com prova nós estamos e esse é um perigo muito grave nós estamos trabalhando com dedução e ilação você pega um trecho de uma conversa e você deduz um negócio quer dizer quando houve esse vazamento eu ria muito porque essa adequação típica a busca dos indícios do elemento subjetivo do tipo são muito importantes em momentos de insegurança social como nós estamos vivendo e por que eu brincava quando houve a questão do vazamento do intercept eu falava assim eu falei assim para o promotor para os meus defensores se vazar meu whatsapp com vocês está todo mundo preso por que existe um modelo de justiça negocial criminal hoje no Brasil é o tribunal do júri quem aqui milita no tribunal do júri sabe que o juiz hoje é refém das partes é o famoso unicórnio se você quiser você não julga o processo nunca seja para o MP seja para a defesa aquele processo eu brinco que o processo hoje na área criminal o processo do tribunal do júri ele é o plump de plactizum ele não vai a lugar nenhum é simples vocês querem ver eu já peguei processo com 11 adiamentos imaginem vocês por exemplo isso é uma coisa que bem pouca gente sabe que você a defesa do MP toda testemunha é formulário contínuo toda testemunha é imprescindível uma testemunha de caráter mas é imprescindível não é de caráter já foi ouvida na primeira fase é imprescindível é um mero apego ao formalismo excessivo e os tribunais que reclamam eu falei isso lá numa reunião do CNJ os tribunais que reclamam anulam se você quebra o sigilo isso é perigosíssimo porque você fica no famoso unicórnio que eles tanto falaram aí eu vou dar um exemplo para vocês certidão em área de periculosidade tem um provimento da corrigedoria que diz que o oficial de justiça não é obrigado a ir à corrigedoria não é obrigado a ir a locais deflagrados então ele bota lá certifique dou fé que cheguei no complexo da Maré e não pude entrar e uma senhora me procurou já com 56 anos e falou assim doutor eu sou uma senhora eu já sou avó eu não quero ir dentro da Maré eu não quero botar um capacete colher-te a prova de bala e entrar no caveirão na Maré para intimar o atismo que eu não sei se vão achar aquilo me motivou eu decretei a perda da prova o Ministério Público recorreu o tribunal disse o seguinte não tem que voltar isso foi em 2016 bom para eu tentar achar uma tixiunha de uma tentativa de homicídio branco onde a vítima sequer sofreu um arranhão eu fui obrigado até porque tinha aquela decisão da vara de fazenda aqui a determinar e tome de reza pai nosso a determinar uma operação na Maré com duas ambulâncias foram 50 homens do BOP do choque um helicóptero troca de tiro dois mortos e a testemunha não residia mais no local e eu só rezando meu Deus do céu se matarem uma criança mas virou esse fim em si mesmo então o modelo de justiça negocial hoje se o MP e a defesa não fizerem acordo os júris não acontecem e aí eu fico perguntando vazada e às vezes olha só e o defensor público outro dia me ligou e falou assim pra mim não Abrão já ajeitei aquele acordo tá tudo certo no júri de hoje eu falei mas chega a hora que você já se sente reprimido você já não tem mais alegria de viver eu falei quer saber ainda bem que vocês fizeram acordo tá tudo certo vambora pro júri porque você tem que se resgatar tua idoneidade teu caráter tua moral eu tô fazendo pelo bem do acusado fica aquele troço aquele troço e acontece mesmo quem atuou aqui no júri eu vejo que tem gente experiente aqui na plateia sabe disso o que a gente precisa fazer o advogado entra no meu gabinete bom doutor queria matar a dúvida com o senhor não pô não mas doutor tomara que a intercept não esteja com grampo ambiental aqui é brincadeira mas o advogado vindo também desabafar a angústia como veio o promotor pô Abrão não sei se eu peço absolvição nesse caso não sei se eu peço condenação são profissionais se falando então se você pega uma frase dessa muita gente vai fazer adequação típica mas não basta adequação típica você tem que aferir o elemento subjetivo do tipo a finalidade quantas vezes eu já cheguei e falei pro meu defensor eu falei eu vou em pronunciar determinada pessoa Abrão não pronuncia não porque se recorrer vai anular o julgamento e vai eles vão pronunciar vai voltar pronuncia logo e deixa eu levar pro plenário que eu vou ganhar no plenário o cara tem o cara tá ali há 30 anos fazendo aquilo o diabo é o que é não é porque é diabo é porque é velho a gente tá 30 anos fazendo aquilo a gente aprendeu e aí você fala caraca o defensor pediu ao juiz pra pronunciar e o juiz pronunciou eu pronunciei e ele foi pra plenário e realmente absorveu e era pra absorção mesmo era aquele caso que você que você não pode em pronunciar ou absorver o que eu acho um absurdo tem uma teoria até do Guilherme de Souza Nutt que eu tenho aplicado nas minhas decisões eu tô rezando pra que os tribunais enfrentem e os tribunais não enfrentam que é a teoria da causa perdida ele fala uma coisa muito grande tem uma uma jurídica desse de Roraima se eu não me engano que enfrentou até hoje a do Rio aqui e nem ninguém chega no STJ pra enfrentar diz o Guilherme de Souza Nutt o seguinte chegando na fase da decisão se o juiz constata que aquele processo está fadado ao fracasso ele deve de logo em pronunciar o acusado chama-se teoria da causa perdida ele já perveu aquilo eu aplico aquilo porque é lamentável você ter que mandar uma pessoa pro júri e ter que mas o defensor pede e a gente fez e de fato absorveu na verdade eu acho até que na hora lá ele conversando com o promotor eles olharam melhor e absorveram até o promotor tem medo de pedir às vezes a impronúncia e não pronuncia pra gente pedir absolução no júri quer dizer é um negócio que é o puncto de plástico não vai a lugar nenhum então quer dizer por que eu estou dando esse exemplo concreto eu estou dando esse exemplo concreto porque quem pegasse hoje uma conversa dessa nossa ia ter certeza que tinha alguma coisa macumunada pra fazer o mal a alguém adequação da palavra do fato ao tipo penal e não efetivamente uma vontade um dolo porque quando ele pediu pra eu pronunciar mais rapidamente eu pronunciei a gente mandou plenário nós atendemos pasmem ao princípio da duração razoável do processo porque esse homem foi julgado mas foi absolvido mais rápido ele está livre livre de verdade porque o processo também é uma tortura e eu termino aqui já que o tempo está acabando eu acho que é eu gosto muito eu li uma passagem do Jeffrey Robinson no livro A Globalização do Crime que eu gosto muito que eu acho que a gente tem que meditar enquanto vivermos num mundo onde uma filosofia de soberania do século XII é reforçada por um modelo judiciário do século XVIII defendido por um conceito de combate ao crime do século XIX que ainda está tentando chegar a um acordo com a tecnologia do século XX o século XXI pertencerá aos criminosos é mais ou menos eu acho que foi de uma infelicidade foi de uma felicidade muito grande eu acho que é de uma infelicidade muito grande não entender essa frase seja você defensor acusado promotor juiz desembargador ministro ou seja o que for nós precisamos entender isso porque a nossa realidade vai se recrudescendo e uma punição justa uma ação correta ainda que o seu defendido venha a ser condenado às vezes é do destino não tem você não tem o condão de mudar o mundo mas nós precisamos reconstruir uma sociedade essas são as breves considerações que eu tenho estou à disposição e quero dizer a vocês o seguinte com relação a essa questão do abuso de autoridade ou nós vamos amadurecer enquanto sociedade ou realmente nós vamos escambar para a violência e eu vou ser honesto para vocês eu não acredito que a violência até pelas proporções do Brasil pela quantidade de armamento clandestino que existe dentro do Brasil só esse ano 450 fuzis apreendidos e parece que não mudou nada é bem verdade que os índices históricos de homicídios caíram no Rio de Janeiro mas 450 fuzis é metade quase da quantidade de fuzis que a brigada paraquedista inteira tem e eles não sentiram efetivamente dados os vídeos que vazam e eu acho que isso não é bom para ninguém é o que eu digo mesmo a gente não estando dentro da comunidade nós não estamos livres de um projétil desse porque nós passamos na linha amarela nós passamos na linha vermelha nós passamos nesses lugares todos e como tudo que sobe e desce o projétil do fuzil 762 que sobe e desce e se bater no teto do seu carro ainda porque blindado ele vai varar e vai matar você lá dentro ou sua família então nós temos que repensar esse país e gente pelo amor de Deus a gente precisa acabar com a polarização enquanto não parar isso não adianta abuso de autoridade lei de extermínio de juiz lei de extermínio de advogado de promotor nada vai funcionar está aí a lei de feminicídio provando isso muito obrigado foi um prazer desculpa mais uma vez o atraso a lei de extermínio 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 Obrigado.